Nós estamos vendo aqui uma matéria do Folha Vitória, hoje é dia 6 de setembro de 2013, já foi pedido o direito de resposta a esse jornal e ainda não entrou em contato conosco. Veja aqui que no dia 28 de junho, às 14h25 e depois às 28 de junho, a matéria atualizada às 18h33, ela dá uma manchete com o rosto de um advogado, Gustavo Bassini, e ela dá a seguinte manchete, o advogado é preso com o carro clonado e arma sem registro em Barra e Vila Velha, condena logo o cara, para que precisa de ser julgado, para que precisa ser acusado, já condena, a Folha Vitória deve mandar no Poder Judiciário do Espírito Santo, afinal de contas, ela não coloca suposto carro clonado ou suposta arma sem registro, já se sabe hoje que o carro não é clonado e que a arma tinha registro e pertencia a um capitão da polícia militar. Será que é por isso que às vezes tem menos curtir numa página do Folha Vitória? Será que é por causa dessa credibilidade que você tem isso aí num jornal como o Folha Vitória? Ela afirma, né? E aí, quando ela vem aqui e coloca no vídeo, ele joga para a TV. Ações dão conta de que Gustavo havia clonado a placa do veículo, pois estaria sendo ameaçado por cliente... Pausa. Clonado a placa do veículo. Veja bem, o veículo tem lacre, vocês podem ver bem aqui o lacre do Detran. A placa é ODO, Vila Velha, 1120. Essa placa é a placa original do veículo. E esse veículo está em nome de Gustavo Bacin Schwartz. Onde está a clonagem? Vamos continuar. Essa advogada nunca foi contratada por mim para fazer defesa nenhuma. Ela não estava autorizada a falar em meu nome e nem tem nenhuma procuração em meu nome. Então, vocês vejam a defesa que ela fez da pessoa que ela diz que é advogada. Muito a informar vocês, porque não temos conhecimento. Até agora eu não conseguia, até agora, ver inclusive o mandato. Então, eu gostaria primeiro de me interar do assunto, para eu poder me pronunciar. Divogado foi detido em Vila... Termina aí, o rapaz faz a maior festa, né? Vocês veem aqui... Vamos voltar aqui um pedaço aqui do vídeo. Após a polícia receber denúncia anônima de que ele estaria circulando com um veículo de placa clonada. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Luciana Escarpati Balança. Luciana Escarpati, estou te cobrando também, tá? Estou te cobrando também pelo seu trabalho como repórter. O advogado de Gustavo Bassini quer ser ouvido. Essa imagem em que aparece um vídeo não é o Gustavo Bassini Schwartz dando entrevista por causa desse caso, não, tá? Esse vídeo é um vídeo de dois ou três anos atrás, em que Gustavo Bassini falava a respeito de um cliente dele. Não é matéria deste caso. A Folha Vitória, aqui, e a TV Vitória, estão usando um vídeo que não tem nada a ver com essa matéria. Você vê que não aparece nenhum áudio da parte de Gustavo Bassini, só aparece a repórter transmitindo por cima. Estão vendo? Vila Velha. Ele foi conduzido para a superintendência da Polícia Civil em Vitória. Na residência, foi encontrado este carro com placa clonada e este rifle calibre .22, sem registro. Essa arma tem registro e essa arma pertence a um capitão da Polícia Militar e ela é um .22, apesar desse tamanho. Ela tem a pressão exata de uma arma de chumbinho, de matar passarinho. Vamos continuar vendo a reportagem. Há havido uma denúncia anônima informando que o advogado estava circulando com o carro com placa clonada. Começou, então, uma investigação em posse de um andado de busca e apreensão. O suspeito foi detido nesta sexta-feira. Ah, agora eu sou suspeito? O suspeito foi impedido a justiça e estivemos campadando no local ontem, mas ele não foi localizado. E hoje, pela manhã, ele foi localizado por sair da residência. Já teve vício que havia um checado e a placa, realmente, que estava ostentando o veículo dele é uma placa de um carro de juiz de fora. Hoje, o proprietário ficou bastante preocupado porque o carro dele estava na garagem. Então, ficou muito preocupado. Hoje, pela manhã, nós cumprimos esse... Vocês não viram Vila Velha na placa, não? Eu acho que eu vi Vila Velha na placa traseira do carro, que é a placa que tem o lácteo do DETRAN, não? O mandado de busca e apreensão foi apredido no carro, realmente, com a placa aponada, foi apredido no rife da residência, mais alguns documentos, mais... Esses documentos, o senhor fala, têm a ver com alguma família do judiciário, doutor Danilo? Será que são documentos ligados à família Mulan? Será que são documentos ligados a denúncias que iam ser feitas contra o judiciário? Será que tem a ver com denúncias que iam ser feitas, inclusive, contra a própria juíza que expediu esse mandado? Será? Vamos provar isso em breve. Continua. São colocados seis placas de outros veículos, uma luneta para ser usada no rio. Essas seis placas de outros veículos, se a Folha Vitória tivesse interesse, se a TV Vitória tivesse interesse de ouvir o advogado, foram placas que o advogado recolheu numa enchente e comunicou imediatamente à prefeitura para que fossem devolvidas aos seus donos. Há uma declaração da Guarda Municipal de Vila Velha atestando isso, e isso foi feito há dois meses atrás. O senhor é um responsável. A TV Vitória é outra irresponsável. Os objetos que serão investigados são o computador e o laptop que vocês levaram e um monte de documentos referentes a denúncias contra juízes, contra um grande escritório de advocacia, contra a própria OAB, dando conta de uma quadrilha de dano moral que ia ser denunciada por Gustavo Bassini. Só que Gustavo Bassini não é nenhum idiota. Ele já tinha feito a denúncia. Ele já tinha se resguardado. Ele tinha backup de tudo. Então vamos lá ver a sequência da reportagem. A irresponsabilidade dessa TV. Opa! Vamos parar aqui? Vamos voltar um pouquinho? O advogado também está com a carteira da ordem dos advogados suspensa. O advogado está com a carteira da ordem dos advogados suspensa. Vamos entrar aqui dentro do site cna.org.br que é o site nacional, o Cadastro Nacional de Advogados. Tem aqui o advogado Gustavo Bassini. Tem aqui os telefones de Gustavo Bassini. E tem a situação dele aqui como regular. Como assim ele estava com a carteira suspensa? Vamos continuar vendo a TV Vitória. Porque parece que ela se baseia em tudo que o delegado fala. O delegado é rei. Danilo Baiense deve ser o dono do Folha Vitória e da TV Vitória. Pelo menos é o que parece. São eles dão conta de que Gustavo havia clonado a placa do veículo pois estaria sendo ameaçado por clientes. Como já dito, aquela placa que vocês acabaram de ver ali, essa placa é a placa de que Gustavo havia clonado a placa do veículo. O original do carro de Gustavo Bassini, OD1120, Gustavo Bassini jamais andou com duas placas diferentes. Porque se o delegado declarou isso, ele não precisava de mandado para ir na casa de ninguém empreender. Qualquer estudante de direito, qualquer cidadão sabe que um guarda de trânsito pode fazer essa prisão. Qualquer um sabe que um guarda de trânsito pode fazer essa prisão sem precisar de mandado nenhum. Se ele precisava de um mandado para ir na casa do sujeito, o que ele queria fazer lá? O que se ele via, como ele declarou outras mídias, que ele já seguia o carro com duas placas? Qual é o louco de andar com duas placas? Quem clona um carro, clona um carro inteiro. Troca as duas placas, troca a chassi, troca a numeração, troca tudo. Não troca só uma placa da frente, num esquema montado, mal feito pela polícia civil, que vai ser desmontado agora pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Espírito Santo. Então, vocês aprendam a ter um pouco mais de responsabilidade, e se vocês não derem o direito de resposta a um cidadão, aprendam, pelo menos, a fazer jornalismo.